No início ele vai falar com você coisa bonita, depois ele vai pedir você tirar a roupa, depois ele vai dizer desculpe, me perdoa, me desculpe, eu não vou fazer isso. Por que ele faz isso? Então, veja esse vídeo até o fim, vou explicar você. Quando ele manda mensagem, então ele testa você, que tipo de garota você é? Como? Ele pede você fotos. Então, se você manda fotos, então isso é uma indicação para ele que você gosta de mostrar. Então, primeira coisa, não manda foto. Naquele hora, diga para ele, não posso mandar, então pode dizer, pode visitar no meu Facebook. No meu Instagram, lá tem várias fotos, ainda só mesmo fotos eu tenho. Então, diga a mesma coisa para ele, que ele não vai pedir você muitas vezes. Então, primeira coisa, isso você tem que fazer. Você tem que dizer, tenho bastante fotos no meu Facebook e no Instagram. Tá bom? Cuidado, usa isso, faz isso. Se alguém indiano, Paquistão, Bangladesh, pessoa de Ásia específica, faz isso. Primeira coisa, você tem que fazer isso. Segunda coisa, se ele pede de novo, me mostra, eu quero ver você, você pode, não precisa falar no primeiro instante, ele não liga a sua câmera. Se você liga a sua câmera, no primeiro instante, compartilha seu número, ele acha que você é uma garota fácil. Cuidado isso, não faz isso. Espera, veja como que ele é, que tipo de pessoa ele é, realmente ele é um pessoa bonzinho, ou só ele está na internet para brincar. Então, normalmente, ele vai pedir foto, depois ele vai dizer, desculpa, não me bloqueia. Se aconteceu com você mesmo coisa, agora, deixa like. Se aconteceu com você que, no primeiro ele falou, depois ele falou, desculpa, eu não vou pedir você de novo, eu vou falar normal. Então, depois você vai ver que uma semana, duas semanas, um mês, ele não vai pedir você, porque ele vai perceber que você não vai mandar, que você não vai fazer as coisas. Então, depois ele vai começar com coisa bonita, que coisa que ele queria vencer seu coração. Então, depois de um pouco tempo, ele vai pedir você de novo, que eu quero ver você. Então, tem que cuidar nesse caso, amiga. Olha, eu compartilhar com você um caso, o que aconteceu, por que eu estou falando isso, que você não tem que compartilhar. Não faz as coisas na internet. Uma vez, essa coisa real que aconteceu no Bangalore, tá? O que aconteceu, que a pessoa que começou a falar com uma garota. A pessoa estava casada, então, essa garota, é uma garota, você entendeu que tipo de garota? Então, eles dois começaram a falar, ele está casado. Então, o garota, que fez algumas coisas, ela mostrou. Então, ele também fez a mesma coisa. Depois, o que ele começou a fazer, o garota, deu esse vídeo para algumas pessoas. Então, algumas pessoas começaram a ligar para ele. Que ele começou a dizer que, ah, eu tenho o seu vídeo, que é o que você está fazendo. Então, eu vou mandar para seus parentes, aos seus amigos que estão no seu Facebook. Então, depois, ele ficou com medo. Ele falou que o que você quer fazer. Ele pediu dinheiro. Então, a pessoa manda o dinheiro, esse garota, o homem mandou dinheiro para eles. Então, depois de novo, depois de um mês, ele falou que, ah, você tem que fazer isso em toda mês. Isso é perigoso. Tá entendendo? Então, ele fez, ele falou que não posso fazer, isso é muito difícil. Então, depois, o que ele fez? Ele fez suicide. Olha, amiga, isso eu estou alertando você aqui. Que não deve ser alguma coisa assim. Eu já gravei um vídeo, onde eu ajudei uma brasileira, que a mesma coisa um indiano estava fazendo com ela. Então, eu ajudei ela, eu liguei para ela e eu falei que você não tem que fazer. Se você faz isso, eu vou ligar a polícia. Então, mas, algumas vezes, a pessoa faz. Se você não atender as coisas, então, você vai ficar numa situação muito difícil. Então, a mesma coisa aconteceu com o mesmo garoto, que ele estava 24 anos, muito jovem, muito novo. Então, a pessoa começou, a mesma coisa fez com ele, ele fez a mesma coisa, então, a garota gravou o vídeo. Então, daí, para ele, assim, tem uma equipa, sabia? Então, a equipa, o que faz? Ele manda as fotos, as vídeos para ele, que olha, nós temos o seu vídeo. Então, se você não apaga, então, nós vamos mandar pelos seus amigos. Então, a mesma coisa que aconteceu com esses 24 anos, garotos também. Amiga, se você pensa que isso é amor, não é isso amor. Você, até que não confia em ele. Se você não conhece ele de muito tempo, de muitos anos, não precisa fazer online. Eu estou alertando você, porque eu já ouvi, ouvi esse tipo de vídeo, na Índia, que aconteceu com pessoas, então, não quero que aconteça com você. Gravei bastante vídeos alertando você, mas se ainda, você gosta do seu namorado, tem namorado, tem amigo, mas você gosta, você pensa que ele é verdadeiro, mas você não sabia a verdade. O que você pode fazer, você pode mandar mensagem para mim, então, eu vou ajudar você. Porque eu vou analisar toda a sua história, que quanto tempo já foi, como ele está conversando, que tipo de conversa faz com você. Tudo eu vou analisar, então, vou dizer que ele é verdadeiro ao mentiroso. Assim, já ajudei bastante brasileiras. Então, elas não estão sofrendo. Se você não quer sofrer, também, pode reservar sua vaga. Manda mensagem. Olha, uma vez, se você faz isso, você vai saber muitas coisas. Que como que o indiano pensa, como que eles tratam uma mulher. Vou dar alguns exemplos de índia também. Que isso ajuda você. Não quero que essa situação venha com você. Então, melhor, se você confia também, manda mensagem, reserva sua vaga. Uma vez, você vai saber que, ah, como que você tem que tratar ela e como que você saber mais sobre ela. Então, para saber como que funciona a consulta, manda mensagem no Instagram. Vou deixar abaixo o link do Instagram. Manda mensagem. Fala, se eu quero reservar minha vaga. Se tem a data aberta, vou dizer qual data eu posso fazer. Porque muitas datas já reservado. Então, muito difícil para fazer. Se você reserva sua vaga hoje, então amanhã que eu vou fazer. É muito difícil. Então, eu tenho que ver qual data eu posso dar para você. Então, isso pelo esse vídeo, eu queria alertar você. Que como que ele pede, você quer me mostrar. Então, depois ele fala, desculpe. Então, depois de algum pouco tempo, ele vai pedir de novo. Então, ele pode chantagem você também. Cuidado. Tá bom? Muito obrigado. Se você está novo no meu canal, por favor, inscrever no meu canal. Então, assim eu vou fazer mais vídeos e vou alertar você também. Namastê.